E o novo ministro da saúde, o oncologista Nelson Teich, tomou posse hoje em Brasília. Em discurso, falou em foco nas pessoas e parceria com estados. A cerimônia no Palácio do Planalto contou ainda com as presenças do presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetá. O agora ex-ministro se despediu do presidente com um cumprimento de cotovelos e fez um agradecimento emocionado. Muito obrigado, presidente, pelo tempo que pude servir ao governo. Uma honra para mim trabalhar durante esse período com essa equipe, sob sua liderança, sob sua coordenação. E, humildemente, como cidadão, me coloco à disposição sempre que for chamado, sempre que for convidado para qualquer tipo de serviço que eu possa fazer. No discurso de posse, o novo ministro Nelson Teich foi genérico e não detalhou programas ou ações específicas. Falou que não vai ter uma definição brusca sobre o isolamento social e destacou a importância da atividade econômica. Teich já tinha dito ter alinhamento completo com o presidente e falou que vai levar em conta indicadores sociais como desemprego. Mas ressaltou que, no final, sempre se fala de gente. Hoje eu tenho o foco, eu tenho colocado isso, o foco que a gente tem aqui em tudo que a gente vai fazer é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. A substituição de Mandetta por Teich foi formalizada ontem, depois de pelo menos duas semanas de tensão entre o presidente e o agora ex-ministro. Os dois divergiam principalmente sobre a estratégia de enfrentamento ao vírus. Enquanto Mandetta defendia o isolamento social rígido e o uso moderado da cloroquina, Bolsonaro aposta no relaxamento da quarentena para diminuir os impactos na economia. O presidente também é um entusiasta da cloroquina. O novo ministro não se posicionou quanto ao uso do medicamento, mas prometeu que remédios e vacinas contra o coronavírus serão tratados de forma científica e que fará um trabalho de parceria com estados e municípios para conter a covid-19. Decidi acompanhar diariamente a evolução em cada estado, município, de como está evoluindo a covid e outros problemas que possam estar relacionados à saúde. E trabalhando com os estados, com os municípios, que a gente consiga ter uma agilidade na solução de problemas que vão surgir. Porque, como eu falei antes, essa situação, com tanta incerteza, você não consegue planejar muito na frente. Você tem que analisar todo o dia o que está acontecendo, ver o que aconteceu até ontem, fazer um diagnóstico, fazer um planejamento e executar.